Igual cerne de arueira, tronco de jacaranda É uma sincera amizade, nesses versos eu vou contar O apoio de um amigo só Deus que pode pagar Nos momentos mais difíceis me ajudaram a atravessar Nessa frase eu relato, pra defender piso no rastro Onde essa gentilizar Quando eu chego na fazenda é motivo de alegria Já ouço o povo dizendo hoje tem festa e cantoria O Paulinho bem depressa já manda o portador Avisar a vizinhança que os joleiros chegam Como um jole a engenhoca Do lado da fazenda da boca Lugar que Deus iluminou Chegando lá inocência bem claro eu vou deixar Onde a onça transitava só tem gado no lugar Nesta fazenda encantada toda vez que chego lá Eu passo a mão na viola e sinto as cordas chorar Seu Osvaldo e Dona Almícia A cada sonho que realiza É só pensando em ajudar Pica d'água natural corre ao lado da cozinha A Bíblia em cima da mesa prova a presença divina Também tem fogão, a lenha, os versos não foram inventados A seu Osvaldo e família o nosso muito obrigado A viola está tocando Vou me despedir cantando Desse lugar abençoado Desse lugar abençoado Desse lugar abençoado